Fala galera, Daniel aqui na área para mais um vídeo de PES 2017, mais uma ATT aqui no canal. Então se já chegou aqui no vídeo, pergunto, já deixou o like? Ainda não? Então deixa teu like aqui, o teu gostei, incentiva o nosso trabalho aqui, comenta aí também o que você tá achando, o que você tá gostando. Nós também temos uma comunidade aqui com a galera no Discord, então tá aí o link na descrição. Se você também não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Beleza? É isso e vamos para o vídeo de hoje. E bom galera, aqui né, capa bacana do jogo, como é que tá? Tá mais uma ATT nova, 1.3, tá muito top. Vamos mostrar aqui como é que tá para vocês aqui no jogo. E bom galera, vamos ver aqui como é que tá. Tem brasileiro em Série A, Série B, tem outros campeonatos aqui da América, tem também Premier League, La Liga, League One, Série A e outros clubes aí da Europa. Tem umas competições legais, até seleção tá em dia, até seleção tá ok. Seleção muito top aí, muito bacana, jogar, fazer aquela jogatina muito legal aqui no PES 17. Vamos lá, Brasil Herão Série A, vamos ver o que tem de novo aqui para você que quer jogar aí, muito top. E ó, me diz uma coisa, antes de eu mostrar aqui os times, como é que tá, elenco e etc. Comenta aqui qual é teu time, o time que você torce, se faz parte do Brasileirão, se não faz, se é time da Europa, se é time da Arábia, da Argentina, diga aí qual é o teu time, comenta aí e vamos lá. E aqui eu vou passar time a time para mostrar a vocês como estão os elencos. Aí, começando América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, o famoso Galo, Bahia, Botafogo, Bragantino, Cruzeiro, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Goiás, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Santos e Vasco. O Vascão, né, não pode faltar. Tá muito massa o PES aqui, muito bacana. Tem o Brasileirão Série B também, inclusive não tá 100%, mas tá aqui também. Quem sabe em breve, né? Vamos ver como é que tá isso aí. Vamos fazer aquela gameplay agora de sempre. Vamos jogar aqui aleatoriamente. Vou nem olhar para a tela, que o jogo escolher para mim tá ótimo. Parei, vai de Santos, o mesmo que tava, incrível. E aqui nesse segundo jogo vai o Bahia. Santos e Bahia. Vamos ver quem vence. Tá aí na tela as escalações. Vamos mudar esses uniformes, né? Vamos ver aí. Tem nove uniformes. Muito top. Vamos com esse segundo aqui do Bahia. Esse é o primeiro. E vamos com esse segundo aqui. Perfeito. Aqui eu vou com essa mesma escalação. Eu gosto de colocar sempre aquela estratégia de jogo, a que mais funciona. E tá aí a dica para vocês. Tic-taca e aquele alvo de cruzamento. Às vezes eu também coloco lateral ofensivo. Defesa, eu coloco o invadir área e coloco a pressão ofensiva. Dessa forma que eu jogo aí, sempre mantendo o controle de bola. Beleza? Vamos lá. Vamos para esse jogo. E aí direto do estádio do Maracanã é Santos e Bahia. É jogo que promete, senhoras e senhores. Autoriza o árbitro. Bola já tá em campo. Ali o passe, Vinícius. Luiz Felipe. E vamos lá, né? Vou improvisar aqui de narração. Fazendo aqui. Bacana eu mesmo narrando. Errei o passe. Oh, rapaz. Vamos lá, rapaz. Lateral para o Bahia. O passe ali com o Everaldo. Tem chance. Vai se abrindo ali pela direita. David Duarte. O passe. Aniel. Felipe Jonathan. Tem ali o Everaldo que tá se apresentando na marcação. Volta com o Aniel. A inversão jogada com o Nathan Santos. Luiz Felipe. O passe. Em profundidade. Kaique. Recupera ali Marcos Leonardo. Vai passando. Acevedo. Para fazer a recuperação para o time do Bahia. Rezende. Se apresenta ali a Demi. O passe em profundidade. Era para chegar no Everaldo. Não chega. João Paulo. Sai ali um pouco do gol. Luiz Felipe. Vinícius. O passe para o Camacho. O Sanches. Deixa ali de volta com o Sanches. Ademir na marcação. Camacho. Se apresenta ali o Vinícius. Devolve no Camacho. Sanches. Ninguém se apresenta aqui subindo. A devolução é boa. Era para ser falta ali, hein, seu juiz. Era para ser falta. Vamos lá. O passe. E o próprio jogador do time faz a interceptação. Incrível. A recuperação é boa. O passe é errado. Acabou ficando com o Everaldo. Recomeça o jogo do Bahia. Agora sai com o Marcos Leonardo. A tentativa é com o João. Júlio. O cruzamento. A sobra. O gol. É do Santos. Marcos Leonardo. E, ó, se você não acompanha aqui no canal, a gente tem também uma série de Master Liga. Está aparecendo aqui o card. Muito top também. Acompanha lá. Estamos jogando lá com o Real Madrid. E aí o gol. Do Santos. A jogada que começou ali no meio de campo. O cruzamento. Bate no goleiro e entra. 1 a 0, Santos. E aí recomeça o jogo. Já é autorizado. 22 minutos nesse primeiro tempo. Lá vai Kaique. Daniel. O passe para o Copete. Daniel. Chega ali no Ademir. Mas se perde. Vinícius. Para Felipe Jonathan. Tem o Marcos Leonardo. Autor do primeiro gol. Tem o Rezende que se apresenta na marcação. Devolve com o Júlio. Camacho. Você apresenta aqui o Auro. Júlio. A tentativa de fora da área era boa. É tiro de meta. Até que faz tempo que eu não jogo, hein. Até que estou jogando bem aqui. Lá vai Auro. A recuperação é boa. A chance para o gol. Desperdiça. E aí é lateral para o Santos. Sanches. Vinícius. Sanches. Para Vinícius. Rezende acaba afastando ali. Deixa ali de volta. Luiz Felipe. O passe. Por dentro. A chance era boa. Kaique. Recupera. Daniel. A interceptação também é boa. Vinícius. Daniel. Devolve ali. Deixou. Tocou. Errou o passe. David Duarte. Daniel de volta. Vai terminar o primeiro tempo. Opa. E o passe é bom. O passe é bom. A sobra era melhor ainda. Recupera. E muito bem. A saída de bola do Bahia. Rezende. Fim de jogo nesse primeiro tempo. E o vídeo também vai ficando por aqui, galera. Se curtiu. Deixa o like. Como eu falei no começo. Deixa aí o teu gostei. O que você achou dessa partida. O que você achou dessa nova ATT aqui. Segue a gente. Como eu falei. Daquele jeito. Olha aí as estatísticas do jogo. Muito top. É isso. Agora na tela final. Está aparecendo aí para vocês. O vídeo mais recente. E o melhor vídeo. Continua aqui no canal. Que é só vídeo top aí para vocês. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.